A tempestade se aproxima e, na verdade, todos nós, diariamente, enfrentamos tempestades. Diariamente, aqueles que são casados, muitas vezes, o esposo é uma tempestade todos os dias dentro de casa. Grosso, insensível, não ajuda. Às vezes, a esposa pode ser uma tempestade diária dentro de casa também. Um espírito insubmisso, murmurador, trazendo sofrimento para o homem. Às vezes, os filhos podem ser uma tempestade para os pais. Às vezes, os pais podem ser uma tempestade para os filhos. Às vezes, o meu patrão pode ser uma tempestade na minha vida. Mas eu digo para vocês, enfrentar tempestades como indivíduos é mais fácil do que enfrentar tempestade como povo. Porque como indivíduo, você vai lidar com as suas dificuldades diante do problema. Como povo, nós temos que lidar com as adversidades diante do problema. E qual é o problema de nós lidarmos com a situação? Porque aí existem diferentes pensamentos, existem diferentes reações diante de um mesmo problema. Em uma das Coreias, não sei se é do norte ou do sul, há um tempo atrás, houve um alarme de uma tempestade que iria assolar uma determinada região. E então, muitos militares foram até um pequeno povoado, ao pé de uma colina. A tempestade estava vindo de trás da colina, chuva, relâmpagos, e com certeza iria se gerar uma grande inundação. E então, esses sentinelas, esses militares foram até aquela cidade, esse pequeno povo, e começaram a advertir as pessoas com algumas horas de antecedência. Olha, vocês têm que sair. Isso aqui vai ser varrido. Os que puderam eram retirados, outros ficavam titubeando e demorando a tomar a sua decisão por sair. Porque muitos consideravam muitas coisas. Ah, mas eu vou deixar tudo que eu construí em uma vida? Outros, não, mas o meu parente não quer sair, como que eu vou sair e deixá-lo? Então, nem todos atenderam aos clamores daqueles sentinelas naquela cidade. Alguns atenderam, sim, mas não todos. E o que aconteceu? A postergação de uma decisão que deveria ser imediata trouxe sérias consequências. Porque todos aqueles que ficaram foram totalmente dizimados quando a grande enxurrada desceu por aquela região, devastando tudo. Sabe, meus irmãos, como o povo de Deus, constantemente, ao longo da história, temos enfrentado tempestades. Umas mais graves, outras mais suaves. Mas temos enfrentado muitas tempestades. E assim como Deus não deixou esse pequeno povo sem a devida informação de que precisavam retirar-se daquele lugar por causa do perigo, Deus também sempre levantou atalaias para advertir o seu povo quanto à tempestade vindoura. Porque a amostra em 7 diz que certamente o Senhor não faz nada sem antes informar aos seus profetas e servos os quais nos informarão. Então, todas as tempestades que o povo de Deus enfrentou não foram uma surpresa. Todas haviam sido devidamente anunciadas. Não haveria por que serem pegos de imprevisto ou mesmo sofrer as consequências da tempestade. Nós vamos estudar o livro do profeta Neemias. E o profeta Neemias foi alguém que advertiu quanto a uma tempestade vindoura que viria sobre Jerusalém, o Reino do Sul, no ano 586. E esta tempestade chegou, de fato chegou, e varreu completamente a cidade de Judá. E somente uns poucos que atenderam aos clamores do sentinela é que se salvaram dessa tempestade terrível. Olhem comigo Isaías capítulo 28. Isaías 28. Isaías foi um profeta levantado também para o reino de Judá, embora tenha profetizado muito antes de Sofonias. Isaías 28, verso 2, diz, é o verso 1. Ai da coroa, da soberba, dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale, dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem uma forte e poderosa como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora como tempestade. Em impetuosas águas que transbordam, ele com a mão derribará por terra. Aqui o profeta Isaías está falando o que aconteceria com o reino de Israel no ano 722. viria uma tempestade contra Israel. A Assíria iria assolar toda a Samaria. Todos sabem que em 931 houve uma divisão das 12 tribos, reino do norte e reino do sul. Então Deus levantava profetas para advertir o reino do norte e também o reino do sul. Isaías, podemos dizer que foi um profeta misto porque profetizou para ambas as casas de Israel, assim como Miquéias, ao passo que Oséias, Amós e alguns outros, Eliseu e Elias, não canônicos, foram profetas exclusivos para o norte. Então aqui Isaías está falando da tempestade vindoura que viria sobre Israel no ano 722. Mas já no capítulo 29, no versículo 6, a sua profecia ou o seu foco agora é Judá, ou seja, em harmonia com a mensagem de Sofonias, verso 6, do Senhor dos exércitos será visitado com trovões e com terremotos e grande ruído com tufão e vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Então em 586, sobre Judá também viria uma terrível tempestade, uma tempestade que assolaria a tudo e a todos. e Deus então começa a levantar profetas. Isaías, desde o ano 722, depois da destruição de Samaria, Reino do Norte, canalizou toda a sua força profética para Judá. Miqueias, até o ano 722, desde o ano 740, profetizou para Samaria, de 722 até o ano 699, canalizou suas profecias também para o Reino do Norte. Abacuque foi levantado de maneira exclusiva para o Reino do Sul. Sofonias foi levantado de maneira exclusiva para o Reino do Sul. Jeremias, entre outros profetas. Então Deus levantou vários profetas. Chegaram a ter dois ou três em um mesmo período, sendo contemporâneos, profetizando para Judá, com o intuito de fazê-los entender que uma tempestade se aproximava e a devastação seria certa. E o que começou a acontecer? Eles começaram a aceitar as profecias. Manassés, que foi o rei de Judá, fez o que com o sentinela? Que estava advertindo quanto à tempestade vindoura. O matou. O destruiu. As mensagens de Miqueias. Sai, Miqueias. Nós não queremos a sua mensagem aqui nesse lugar. Você não é bem-vindo. Meus irmãos, toda vez que nos levantamos com uma mensagem impopular, semelhantemente à mensagem desses profetas, o curso natural é que as pessoas nos afastem. Quando Amós levantou sua mensagem, falando em 722, tudo vai ser destruído. Arrependam-se. Amazias, o sacerdote de Betel, juntamente com Jeorão, o rei de Israel, disse, vá embora daqui. Nós não queremos mais você nesse lugar. Profetize em outro lugar. Notem que ele estava simplesmente advertindo quanto a um juízo eminente, e que certamente chegaria. Não foi diferente nos dias do profeta Sofonias. Vamos comigo a Sofonias, capítulo 1. Sofonias é um livro singular porque ele dedicou todo o seu conteúdo a advertir especificamente quanto ao dia do Senhor. E nós sabemos que o dia do Senhor aqui, em sentido primário, foi a destruição de Judá em 586. E em sentido secundário, semelhante a Mateus 24, uma aplicação para os nossos dias. Aqui em Sofonias, capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuzi, filho de Gedalias, filho de Amazias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon. Então ele nos orienta quanto ao período que ele profetizou. Ele profetizou no período do rei Josias, rei de Judá. Se vocês forem a Jeremias, capítulo 1, verso 1 e 2, vai repetir a mesma coisa. Jeremias indicando que o seu ministério profético aconteceu no período do reinado de Josias. Jeremias 1, 2 diz, e no décimo terceiro ano do rei Josias, veio a minha palavra do Senhor. Josias começou a reinar no ano 640. No décimo terceiro ano, 627. Então no ano 627, Jeremias começa a profetizar. Amósia profetizava há 13 anos. Então durante esse período, durante o período em que Sofonias profetizou, Jeremias também começou a alçar a sua voz em advertência. E qual era o teor da mensagem de Sofonias, capítulo 1, versículo 2? Hei de consumir por completo. Tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Interpretem para mim a palavra terra aqui. Jerusalém. Porque o juízo não seria no mundo, senão Jerusalém. Os profetas comumente fazem isso. Jeremias 4 diz assim, eis que observei a terra e não havia mais morador nela depois da destruição de Jerusalém. Mas continuou a existir morador no mundo? Claro. Então quando diz toda a terra, tem que se verificar dentro do devido contexto, é uma referência a Jerusalém. Verso 3. Consumirei os homens, os animais, consumirei também as aves, os peixes, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, e os exterminarei deste lugar. Deus irão e iria exterminar. Vocês acham que era uma mensagem popular? Chegar para uma nação, e que naqueles dias era o povo de Deus, com todo o seu respaldo como nação eleita? Será que era uma mensagem fácil? Tudo aqui vai ser destruído. Tudo aqui vai ser varrido. Todos vão ser dizimados. E aí Jeremias complementa que o remanescente não, mas a grande maioria do povo seria destruído, levado os cativos para a Babilônia, perderiam a identidade, iriam viver como escravos. Então esta era a mensagem de sofonias, uma mensagem extremamente impopular, destruição, devastação, morte. Se levantássemos assim com a mensagem hoje, será que seríamos mais bem aceitos do que Jeremias? Ou do que sofonias? Certamente que não. A mensagem do profeta era, verso 7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício. Quem é o sacrifício que o Senhor tinha preparado aqui? A própria cidade. E santificou os seus convidados. Quem eram os convidados que iriam participar do sacrifício? Os babilônicos. Eles destruíram Jerusalém. Então o cenário estava preparado. O cenário estava preparado. E qual foi a resposta do povo diante desta mensagem? Qual foi a resposta do povo diante desta mensagem? Olhem comigo aqui Jeremias, uma vez que eles profetizaram juntos, e muitas das mensagens de Jeremias estão em harmonia com a de sofonias. A mensagem de Jeremias 6, a mensagem de sofonias era uma mensagem de condenação, de juízo, de advertência, para sacudir as pessoas. Eles profetizaram no mesmo período, em uma mesma região. E o que é que eles respondiam em face das advertências? Jeremias 6, versículo 14. O versículo 13 primeiro. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, desde o profeta ao sacerdote. E cada um usa de falsidade. Agora o versículo 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz e paz. Paz, quando não há paz. A mensagem do profeta era, virá a espada, a enxurrada vai assolar tudo. E qual era a mensagem que se ouvia no seio do povo? Paz, paz. Não há o que temer. Olhem o capítulo 9 de Jeremias, versículo 8. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala enganosa. Com sua boca, cada um de paz. Com seu próximo no seu coração, arma-lhe ciladas. Era a condição do coração deles naquele momento. Olhem ainda o capítulo 8, verso 11. O verso 10, para ter um contexto. Portanto, darei suas mulheres a outros. A mensagem do profeta, e nada agradável. E os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza. Desde o profeta ao sacerdote. Cada um deles usa de falsidade. Curam a ferida da filha de Sião, do meu povo, levianamente dizendo, paz, paz, quando eu disse que não há paz. Então, toda vez que surge uma mensagem impopular, meus irmãos, duas vozes vão ser ouvidas. Uma, arrependei-vos e convertei-vos. Outra, não há o que temer. Não há o que temer. E nos dias de Jeremias, não era só isso. Eles ainda apresentavam uma evidência de o porquê não precisariam temer. Jeremias 7, verso 4. Não vos fieis em palavras vãs, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, é este. Então, quando vinha o juízo, qual era a resposta do povo? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Nenhum mal nos sucederá. Esta era uma mensagem popular ou impopular? Impopular. Agora, o que estes homens diziam, templo do Senhor, templo do Senhor, era o que a nação queria ouvir ou o que não queria ouvir? Queria ouvir. Meus irmãos, nós precisamos habituar os nossos ouvidos a ouvir aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que desejamos ouvir. Quando Roboão foi buscar conselho dos sábios, 1 Reis capítulo 12, eles disseram, Roboão, sirva a este povo, reduza o tributo, perdoe as dívidas, ame este povo, e certamente eles vão segui-lo. Isto era o que Roboão queria ouvir? Não. Ele queria ouvir outra coisa. Então ele buscou outras pessoas que pudessem fornecê-lhe aquilo que ele queria ouvir. Foi aos jovens. O que hei de fazer com esse povo? Aumenta o tributo, aumenta os juros, castiga agora, não com chicote, mas com escorpião. E isto pareceu bom aos olhos de Roboão. nós temos nos habituado a aceitar aquilo que nos faz bem, aquilo que não nos leva a migrar da nossa zona de conforto de um lado para o outro. E existem muitos que descobriram isso. Existem muitas pessoas que descobriram que nós não gostamos de ter a nossa zona de conforto atingida. E aí é feito o quê? Deixa-se a nossa zona de conforto bem quietinha a fim de não incomodar a consciência dos fiéis. Em outras palavras, passa-se a curar a ferida superficialmente. Superficialmente. Não vamos atrapalhar. Se for necessário ter que eliminar um ou dois pelo bem da maioria, vamos fazê-lo, porque afinal é melhor que um pereça do que uma nação. Então, se a mosa está atrapalhando aqui, vamos mandar ele embora. Não podemos perturbar a paz do povo. Isso é tão perigoso, porque nós corremos o risco de ser pegos de imprevisto naquele dia. Quando a enchente ou a tempestade chegar. Sofonias não declinou na advertência ou no teor de sua mensagem. Mas a cada vez que ele trazia suas cortantes profecias, ouvia-se não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal há de acontecer. Meus irmãos, Judá pereceu porque se fiou em um título. Judá pereceu porque se fiou no fato de que Deus tivera escolhido essa nação. e acreditaram que a eleição de Israel fosse o suficiente para cobrir toda a sua iniquidade. Que seria suficiente para impedir os juízos de Deus sobre aquela nação. Não há título, meus irmãos. Não há título que nos abone diante de Deus quanto as nossas rebeliões. Eu tenho certeza que nenhum marido ou mulher aceitaria o seu cônjuge tendo um relacionamento extraconjugal. E nós não somos melhores do que Deus. Eu tenho certeza que nenhum homem aqui permitiria que sua esposa dormisse uma vez por ano com um amigo. Ou a cada cinco anos. Isso é perfeccionismo, não é? Então por que temos que compactuar com o erro com Deus e crer que ele nunca vai pedir carta de divórcio como ele pediu em Jeremias capítulo 2? Por isso dele uma carta de divórcio. Existe sempre uma tempestade iminente, meus irmãos. Existe sempre. A irmã White diz no livro Refletindo a Cristo, página 303, a tempestade vindoura se aproxima. Quão terrível é sua fúria e ela pergunta estamos nós preparados para enfrentá-la? Estando preparados ou não a tempestade vem. Aceitemos ou não ela virá. Ela veio sobre Judá e produziu o seu indesejável fruto. A destruição completa da nação em 586. Nos nossos dias também acontecerá uma grande tempestade. Aquilo que aconteceu no passado é só um reflexo do que acontecerá no futuro. Mensagens escolhidas, volume 3, na página 338, diz assim, os antigos profetas falaram mais para os nossos dias do que para os seus dias. De modo que suas profecias são proveitosas para nós. Quanto à profecia de Sofonias, o Profetas e Reis na página 389, a irmã White diz, a palavra do Senhor veio a Sofonias e as suas admoestações não perderam em nada sua força para os eventos que terão lugar pouco antes da vinda de Cristo. Então, aquilo que foi vaticinado pelo profeta Sofonias é só um reflexo do que vai acontecer nesses dias. Mensagens escolhidas, volume 3, 339, diz, a Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para a última geração. Todos os eventos acontecidos no Antigo Testamento estão tendo seu cumprimento na igreja nestes últimos dias. Um após o outro, todos os grandes eventos do passado, Eclesiastes 1,9, o que foi é o que há de ser. 3,15, aquilo que aconteceu é o que também que acontece é o que acontecerá. A história se repete. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 117. Vivemos sobre luz acumulada de séculos. Então, estas profecias do passado, meus irmãos, vão ter lugar nos nossos dias. E a irmã White diz, a tempestade se aproxima. Quão furiosa é ela? Estamos nós preparados para enfrentá-la? e quando ela fala dessa tempestade refletindo a Cristo, páginas 303, ela está falando justamente das pragas. Educação, 180, diz assim, o Senhor trará, na verdade, ela diz assim, está se formando uma grande tempestade. Começa assim, está se formando uma grande tempestade. os anjos do Senhor estão retendo os ventos para que não assolem a humanidade. Quando o Senhor der a ordem e eles soltarem os ventos, ruína e desolação terão lugar. E ela complementa isso com eventos finais, página 24. Aproxima-se a tempestade. Devemos buscar com arrependimento e confissão a face de Deus, pois quando Jesus se levantar para assolar a terra, ela segue dizendo, catástrofes terão o seu lugar. E ela começa a falar que terão incêndios que varrerão os mais altos edifícios, inundações, terremotos, navios vão ser sepultados no mar, esquadras inteiras. E ela diz, eliminando milhões de pessoas. E aí ela exclama no final, ó, busquemos ao Senhor enquanto há tempo, invoquemos o nome dele enquanto ele ainda pode, pode ouvir. Porque um momento, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair do Santíssimo. E diz Apocalipse 15 que ninguém mais poderá entrar no templo. Será tarde demais. Será tarde demais. Então, Deus, meus irmãos, nos adverte quanto a uma tempestade vindoura, que está aí, já está aí. Não é uma tempestade frágil como a de ontem, é uma tempestade que vai dizimar milhares de almas, a nossa, dos nossos familiares. E Deus nos conclama a não agirmos como Israel do passado, a dizer a paz, a paz, onde não há paz. Na verdade, a paz é uma ferramenta que Satanás utilizará agora nos últimos dias. Daniel 8, 25 diz assim, e por seu entendimento fará prosperar um engano na sua mão e com paz destruirá todos que vivem em insegurança. A ferramenta que o papado vai utilizar para destruir, ferir, matar é a paz, o bem comum. E verdade sobre os anjos de Parna 267 comentando essa experiência de Daniel 8, 25 diz que o decreto dominical produzirá um período de aparente paz. E aí todos vocês vão ter que se levantar para falar contra algo aparentemente bom, a paz. É preciso ter clareza de mente. Quando Amós trouxe a sua profecia para Israel, foi o período de maior prosperidade da nação. Jeroboão 2 já havia recuperado quase que todo território outrora pertencente a Salomão. Ou seja, a prosperidade financeira era muito grande. Em vez de serem tributários, Israel estava tributando outras nações. E aí Amós vem com sua mensagem. Tudo vai ser destruído. E aí as circunstâncias eram contra Amós. Era contra Amós. Amós vai ser destruído esse lugar? nunca estivemos com maior prosperidade. Prosperidade, meus irmãos, não é evidência de muita coisa. Está em todos os países do mundo? Também não. O que Deus quer é um espírito contrito, quebrantado, que aceite a advertência do profeta. Deus deseja, meus irmãos, nos advertir quanto a tempestade vindoura. E ela está aí. Se nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, já vamos escutá-la. Se fizermos diferente do que fez o povo de Judá nos dias de sofonias, quando se veio a mensagem cala-te diante do dia do Senhor, a resposta era não há o que temer sanfonias. Por que esse exagero? Por que esse alarde? Não há necessidade disso. Nós somos o templo do Senhor, ou Miqués 3.11. O Senhor está no meio de nós. Não vai acontecer nenhum mal. Meus irmãos, pertencer é diferente de ser. Todos aqueles que querem estar na igreja remanescente podem não pertencer a ela. E na hora que o vento soprar, eu poderei ser levado, como diz Amós, como o vento, como o vento, como a palha. Nós devemos ser a igreja remanescente. Ser não implica em teoria, implica em prática. Viver como é descrito na palavra. Como se deve viver o remanescente. Lá em Sofonias, capítulo 2, ele diz que existia um remanescente em Judá. Sofonias 2.7, ele diz que existia um remanescente. Mas esse remanescente, meus irmãos, não estavam se vangloriando em um título. Segundo Ezequiel 9, eles estavam com o seu coração quebrantado por todas as abominações que se presenciava. Então, tem uma tempestade se aproximando e Deus deseja que tomemos a nossa posição. Para que não aconteça conosco, igual aconteceu com a maioria daquelas pessoas daquele povoado, o torpô espiritual, está vindo a tempestade, a destruição, as perdas de vidas vão ser grandes. Nós devemos agir. Ló não agiu diante da tempestade. Foi anunciado a Ló, Ló, está vindo a tempestade. Pegue sua família, fuja. E Ló demorou-se e disse, mas se eu fugir dessa cidade e ir para a montanha, eu vou morrer lá. Eu vou morrer. Lá não tem internet, lá não tem o mercadão do ABC lá perto para eu comprar minhas frutas, lá não vai ter talvez um chuveiro elétrico, eu não consigo tomar banho frio, eu vou morrer naquela montanha. E Deus falando, Ló, apressa-te, não, mas me dá um tempo mais. E aí, por fim, Deus teve que fazer o quê? Puxar ele pela mão. Deus puxaria hoje alguém pela mão? Eu creio que sim, mas talvez eu não consiga segurar a mão de quem está me acompanhando. E para trás vai ficar filhos e esposas e filhas. E aí eu me salvo, mas por causa de minha letargia, outros que são importantes para mim se perdem. Ló ignorou a brevidade da tempestade da tempestade que se aproximava e pagou um alto preço por isso. Quando lemos o relato da vida de Ló, depois da destruição de Sodoma, depois que sua esposa se perdeu, depois que suas filhas trouxeram como legado duas nações ímpias que foram eliminadas de tão ímpias que eram, fado e tristeza foram os últimos dias daquele homem. E por causa de sua letargia, a sua esposa não morreu nem em Sodoma e nem alcançou o objetivo. Ou seja, ela não se tornou nem quente e nem fria. Ela ficou no meio do caminho, morna, morna. Ela não permaneceu em Sodoma, ela saiu. Só não concluiu a caminhada. Em grande parte por quê? Porque ignorou a tempestade que vinha. O marido dela foi frouxo. Ele temeu. Como homens de Deus que todos somos, precisamos ser mais corajosos no Senhor, entender o que é melhor para nossas famílias. Quando titubeamos, quando titubeamos, aqueles que estão sobre os nossos cuidados se deitam. nós não podemos titubear diante da crise. Não podemos titubear. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que a maior crise que o universo já contemplou está justamente diante de nós, que vai ser quando o Senhor se levantar, como diz Eventos Finais 24, quando o Senhor se levantar para assolar a terra. Irmão White diz que terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. A misericórdia vai ter acabado. Aquele que é justo continue na prática da justiça e o santo também, mas aquele que é ímpio, ímpio continuará sendo. Acabou a oportunidade. Aí não adianta mais você buscar refúgio, porque nós vamos ver amanhã que é hoje que Deus está estendendo uma cobertura sobre o seu povo. amanhã essa cobertura não estará disponível mais. Precisamos buscá-la hoje. O amanhã pode ser tarde demais. Consideramos tão pouco a brevidade da vida? Ignoramos que começamos a morrer o dia que nascemos? A mensagem de Soponias foi rejeitada e como consequência, olhem em Soponias capítulo 1 e como consequência versículo 17 e angustiarei os homens e eles vão andar como cegos. Por que Soponias eles vão andar como cegos? Porque pecaram contra o Senhor e o sangue se derramará como pó e sua carne vai ser como esterco sobre a terra. Por que eles estavam andando como cegos? Porque eles pecaram contra o Senhor. Meus irmãos, vocês sabiam que o pecado traz cegueira? Em outras palavras, talvez um termo espiritual, traz cegueira porque o pecado cauteriza a nossa consciência. Quando nós cometemos um ato contrário à vontade do Senhor hoje, a voz do Espírito Santo vai ser muito forte falando a nossa mente. Mas se nós cometermos o mesmo delito amanhã e depois de amanhã e depois e isso se repetir, aquilo vai se tornar natural para mim. E aí vem o que? A cegueira. Todos vão ver, todos vão perceber, todos vão ver o seu declínio, mas você não vai perceber. Alguém pode se perguntar como que uma pessoa consegue viver em adultério por anos, um, dois, três anos. Ora, é simples, basta fazer a primeira vez e repetir a segunda. Já tivemos um exitoso começo e aí já estamos nos preparando para cauterizar a nossa mente. Não é que o Espírito Santo cessa de falar, é que nós paramos de ouvir. Paramos de ouvir. E qual vai ser o resultado? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. E aí vai acontecer o quê? Uma experiência de Judá. O meu povo não consegue discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Será que isso hoje não poderia se aplicar? Nem que seja um pouquinho de pessoas que já não conseguem discernir mais entre a mão direita e a mão esquerda? Mesmo sendo o povo do Senhor? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Infelizmente, o povo de Deus hoje tem passado por uma situação em que se questiona coisas que jamais deveria se questionar. E será que isso é lícito ou não? Como povo não deveríamos nunca fazer esse questionamento porque são coisas que já são óbvias que Deus não aprova? A tempestade se aproxima, meus irmãos. E se nós estivermos na condição que esteve o povo judeu aqui nesses dias, nos tornaremos esterco da terra e não a glória e o ornamento das nações. Quão diverso vai ser o resultado final da nossa vida? Com o diverso. Confiar, meus irmãos, confiar demais numa profissão de fé que fazemos sem produzir os devidos frutos é muito perigoso, é muito perigoso. Os discípulos de Jesus enfrentaram uma tempestade terrível lá em Mateus capítulo 8 verso 24 a 26 diz que eles entraram no barco e lançaram-se ao mar e de repente surgiu uma violenta tempestade e os discípulos se agitavam porque acreditavam que iriam naufragar enquanto Jesus dormia e eles falaram Senhor não te dá que pereçamos todos e o verso 26 então disse Jesus homens de pequena pequena fé eu sou aquele que disse lá em Isaías 42 Isaías 40 42 que diz se passares pelas águas elas não vão te submergir eles estavam com aquele que declarou isso em pessoa e estavam temendo ser discípulo de Jesus não quer dizer nada se você não vive a sua profissão de fé homens de pequena fé eles estavam com Jesus no barco e temeram morrer estar no barco meus irmãos não é garantia ter Jesus também não é garantia Judas teve Jesus o tempo inteiro a única garantia segura que temos é essa é a vontade do Senhor eis-me aqui fazê-la ei aí existe segurança não estar na igreja remanescente mas ser a igreja remanescente ser e ter são coisas diferentes o que eu tenho na minha mão a Bíblia e agora nada então eu posso ter e não ter agora se eu sou independentemente das circunstâncias nada altera a minha essência por que que Jesus dormia aquela noite tem muitos motivos e o principal deles é que ele estava ensinando que quando a tempestade é muito forte nós devemos descansar em Deus porque ele sabe o melhor pra nossa vida e ele há de conduzir o barco até o porto seguro naquela noite existia alguém ali que precisaria aprender esta lição porque doze anos mais tarde ele iria passar por uma situação difícil Pedro era pescador acostumado a bravura do mar Pedro era um esperto na movimentação das ondas diante da onda forte temeu Jesus era carpinteiro Jesus trabalhava com os implementos que viriam ser utilizados na sua crucifixão prego e madeira e martelo a única coisa que tinha em comum com o que Cristo fazia era o barco mais nada Jesus não era pescador Pedro era alguns anos mais tarde Pedro estava no fundo de uma cela seria decapitado no dia seguinte assim como fora seu amigo Tiago alguns dias antes atos 12 e o que Pedro estava fazendo no alto da noite sabendo que teria sua cabeça decepada no dia seguinte o texto diz que ele dormia o sono da perfeita inocência diante da tempestade o que fez Pedro confiou em Deus ele aprendeu a lição com Jesus que quando a nossa capacidade de gerir é excedida quem é que toma as rédeas em suas mãos se permitirmos o senhor o senhor Pedro dormia porque ele aprendeu a lição e ele pôde passar pela tempestade amanhã nós vamos ver que Deus está nos ensinando algumas coisas também na verdade ele está estendendo sobre nós uma cobertura sofonias capítulo 2 verso 1 3 com o intuito de fazer o que de nos reservar e nos proteger no momento da tempestade quando a tempestade chegar mas tal qual Pedro precisamos aprender a lição meus irmãos e a lição é Deus não fará por nós aquilo que nós podemos fazer no momento em que o mar estava para sucumbir o barco Deus entendeu que excedia a capacidade dos discípulos naquele momento por quê? porque a fé não estava madura porque depois amadureceu depois a sombra de Pedro curava e naquele momento Deus agiu mas lá na frente com a fé amadurecida Pedro Pedro teve uma obra a fazer também confiar em Deus não pensem que o anjo deu sonífero na água para ele não aquilo ali era o resultado de implícita confiança no poder de Deus que serei glorificarei a Deus vivendo ou morrendo e Deus espera que tenhamos essa experiência hoje e isso como eu disse é uma experiência uma experiência construída dia a dia Sofonias capítulo 1 o texto diz que o Senhor esquadrinhou Jerusalém o Senhor esquadrinhou assim como o Senhor esquadrinha cada coração aqui presente e sabe por que que ele esquadrinha? por vários motivos um deles é para saber a iniquidade que existe no nosso coração a nossa iniquidade pode estar encoberta aos olhos humanos mas jamais estará encoberta aos olhos de Deus ele esquadrinha para saber também a intensidade da tempestade que ele pode permitir vir a vida de cada um para que ele não permita que a tempestade exceda a sua capacidade de suportar e ele conhece de maneira individual a cada um por isso que não veio sobre vós se não humana mas fiel é Deus que não vos deixa tentar acima do que podeis suportar 1 Coríntios 1 13 ele esquadrinhou Jerusalém ele viu que no meio de toda aquela apostasia existia um remanescente o que ele fez com esse remanescente poupou é só o senhor que sabe quem é o remanescente todos não eram judeus todos não eram a igreja de deus mas nem todos eram remanescente nem todos eram remanescente todos eram judeus mas nem todos eram remanescente o remanescente será salvo então quem é o remanescente é aquele que vai ser salvo vai ser salvo algum a outra pessoa de outra denominação sim então ele também é um remanescente ele também é um remanescente meus irmãos que deus possa nos ajudar a não temer essa tempestade que se aproxima mas só há uma maneira de não temermos nisto é perfeito o amor e o amor lança fora todo temor só existe uma maneira de não temer se nós estivermos verdadeiramente guardados em cristo e nós vamos estar guardados em cristo se fizermos a vontade dele é ele que indica onde devemos estar e como devemos estar a fim de sermos protegidos naquele grande dia vamos levar como reflexão o clamor do profeta eventos finais 24 oh busquemos ao senhor enquanto existe tempo invoquemos o seu nome enquanto ele está perto essa é a mensagem do senhor para nós hoje vamos invocar o senhor e eu tenho certeza que ele não vai lançar em rosto os nossos clamores amém o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigado.